Oi pessoas, Elzinga aqui e hoje vamos falar de São Francisco de Assis, também conhecida como São Chico. São Francisco de Paula também é São Chico, hein? Toda cidade que começa com São Francisco é São Chico. Ah tá. Pra quem não conhece, São Francisco de Assis é uma cidade gaúcha da região da campanha com cerca de 20 mil habitantes coladinha em Santiago, Manuel Viana, Alegrete, Jaguari, Maçambará Nova, Esperança do Sul, Unistal de São Vicente do Sul e distante uns 430 quilômetros de Porto Alegre, por aí, mais ou menos, não sei, não tenho certeza dessas coisas. E pra começar vamos deixar um detalhe muito bem claro. Quem nasce em São Francisco de Assis se chama Assisense, não franciscano. Franciscano é quem nasce em São Francisco de Paula, que é lá do outro lado do Rio Grande. Ah, bom, agora sim. Em São Chico existem duas praças principais onde a galera vai de caravana pra tomar o mate e levar a piazada a brincar nos final de semana. A Praça da Independência e a Coronel Manuel Viana. Hã? Só que os Assisenses só conhecem elas como Praça de Cima e a Praça de Baixo. Agora entendi. Se tu ficar se perguntando... Ai, onde é que fica? É só ficar ligado no ronco dos bugios, aí tu vai entender por que a cidade é conhecida como Perência dos Bugios também. Aí os turistas, quando vêm tirar foto, sempre vão lá na estátua do Neneka Gomes na Praça de Cima e no Chapariz da Praça de Baixo. Mas ainda tem a estátua de São Chico de Assis na frente da Igreja Matriz. Rimou, até rimou isso. Ai, gostei quando rimou. Que também é meio que a capa de muito Facebook por aí. E nos finais de semana, programa de Assisense, aí daquelas infinitas bandas a pé ou de carro lá pela Rua 13 de Janeiro tomando uns gole quente de mate ou umas Polar bem gelada trincando os dedos. Mas de assim, todo mundo até parece meio que comportado, de família e super atencioso com as pessoas. Mas é só o sol ir embora que o Capiroto baixa na Curizada 9 e eles vão tudo de lote lá pro Altas Horas ou pro 24 Horas ou no Lambert ou no Clopes pra encher a caçamba de trago e ficar curtindo a vida de um jeito bem louco. Mas falando de festa mesmo, o negócio lá que rola é no Clube Assisense. Só que ninguém se pega porque, né, todo mundo se conhece. Pros mais aventurados, aí o point da loucuragem é no Luiz Carlos e lá no Bink. Mas não tem coisa que junte mais gente dando risada e só passando vergonha do que aquelas tele-mensagens de aniversário que mandam só de zoeirinha. A minha mãe realmente acha que eu gosto daquilo. Mas depois de qualquer coisa, vão tudo lá pro X do Fernando, pro Sr. Boteco ou lá no De Leon, porque beber de pança vazia faz a gente fazer fiasco bem fácil e depois as pessoas comentam, né? Sabe como é que é a cidade pequena. Ficou sabendo que o filho dos Rodrigues bebeu todas ontem e chamou o Hugo lá na praça de baixo, acredita? Meu Deus, eu sempre jurava que aquele guri ficava em casa estudando. Que decepção. Mas se tu quer ver junção de gente, tu vai lá na semana farroupilha. Tu vê gente saindo até de onde tu nem imaginava que São Chico ia. E o pior é tudo, a cavalo. Aliás, em São Chico tu vê mais cavalo do que carro por lá. O pessoal meio que curte as tradições e gosta de passear em volta aí com os cuildos, velho. E é só dar um calorzinho assim, ó. Todo mundo abandona a cidade. É, vou embora da cidade. Daí vai tudo lá pra pranchada. Aí a cidade fica bem louca. Daí tem os que vão lá pro Jacacoal, lá pro poço de pele pra resfriar os corpos. E essas coisas. E por falar em calor, São Chico não brinca em serviço. E isso é a mais pura verdade. Se é verão, é calor de derreter a chapa do fogão do inferno. E se é inverno, aí é de trincar até os pelos da bunda dos viveiros. E na cidade não tem quem não conheça o Betão, o Peral das Vassouras, o Fio Serpa, o Antônio Carlos Pescoço e a Nisse, que tá sempre pedindo um real em volta. Será que ela sabe que um real já não compra mais nada? Faz tempo? E assim como a maioria da cidade, São Chico também tem daquelas festas regionais. E por lá ela se chama Fake Assis e também tem o Festival Querência do Bugio. Na verdade, tudo isso é só um pretexto pra galera ir lá encher a pança de comida e o figaro de álcool. Mas quem sou eu para reclamar, né? Eu vou em todas. E em São Chico tem coisas que só acontecem por lá. A rodoviária parece um disco voador. Tem gente que amarra cavalo na rua principal ou vai em cima do bicho pra ir lá no dentista ou em qualquer outro lugar, pessoal, vando em cavalo mesmo. Tem o mercado do negrão que não tem um negrão. Vai ver o dono do mercado tem a inspiração no negrão? Ou tem um negrão trabalhando debaixo da bancadinha? Nunca você sabe. Tem a galera que dá banda numa rural verde lá do seu Esmelindro, Esmelindró, Esmelindro, alguma coisa assim nos finais de semana. E mais um monte de coisas que só a Cizem se entenderia e deu de vídeo. Deu por hoje, acabou. E se você gostou deste vídeo, por favor, compartilhe e curta e escreva coisas aqui embaixo sobre São Francisco de Assis, porque é muito importante, né? Ah, vai que dá uma telha de um dia fazer outro vídeo e daí tem várias coisinhas aqui embaixo. Meu nome é Diogo Elzinga. Aqui estão minhas redes sociais em algum canto por aqui. Por favor, me siga lá. Nunca te pedi nada. É muito importante que você curta a página pra que eu fique bastante feliz. Um beijo na sua teta e até a próxima.